O que é o Silvio Pereira? O que é o Silvio Pereira? No Brasil existia só a Federação do Rio de Janeiro e a Federação Mineira. A Federação do Rio de Janeiro devagar, parada e a Federação Mineira sempre foi mais dinâmica. Então nós chegamos com a conclusão que o pessoal administrador de Minas era um pessoal mais dedicado. E era aqui que nós tínhamos que buscar subsídios para que as coisas funcionassem legalmente. E aí surgiu os primeiros contatos quando a gente realizava o Rio Minas, que era uma seleção do Rio e uma seleção de Minas. Foi crescendo e chegamos ao ponto de participar da criação da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu. A ideia de você era criar uma entidade nacional que fomentasse os outros estados, porque só existia o Rio Minas, de evento, vamos dizer, nacional, mas era só entre um estado e outro. Não tinha, não estava Rio Grande do Sul, Bahia, nada disso. A ideia era essa. A coisa era muito presa, ligada aos grays. É só o grays, só o grays, só o Rio. Mas aí nós descobrimos que em São Paulo, em Minas, na própria Bahia, já existiam pessoas geralmente oriundas do Rio que já desenvolviam jiu-jitsu de alta qualidade. Não era só o Rio de Janeiro. Então havia necessidade de ter entidade, que não existia entidade. Então foi aí que surgiu a Liga Brasileira. E deu muito certo, né Silvio? E agora, depois de muito tempo, a Liga Brasileira resolveu fazer o seu primeiro Mundial, que está sendo um sucesso. E esse ginásio aqui, se você estivesse aqui lá no Rio de Janeiro, hein? Olha, cada vez que a gente viaja para um lugar desse, a gente tem mais decepção com o nosso local. Você vê que nós não temos disponibilidade no Rio, nem em Niterói, nem em São Gonçalo, nem na periferia do Grande Rio, de ter um ginásio no padrão desse aqui. E a gente fica perguntando, aonde é que vai a verba, o porquê que os políticos, a administração pública, não investe em fazer espaços que pudessem nos dar condições de trabalho desse nível que tem aqui. Incrível que no Rio de Janeiro você tem o Maracanãzinho, você tem lá em Niterói, que é o Caio Martins, tem o Mésimo da Silva e o ginásio que foi feito para o PAN, que agora hoje é a HSBC Arena, que deram para os milionários. Quem está falando lá, tem espaço, tem, mas espaço que as federações consigam ter acesso. Você vai no Maracanãzinho, se o governo te der de graça, custa 20 mil, porque é um monte de coisa que quer cobrar. Funcionário quer cobrar, quer cobrar para limpar, quer cobrar para botar uma placa, Caio Martins, a mesma coisa, o Mésimo dá-se uma vergonha. Para acender uma luz, tem que cobrar. Aqui lá eu já fiz várias denúncias, já escrevi e estou falando que eu vi, eu estive lá e vi. Sérgio Cabral e o nosso prefeito lá, que é o Eduardo Paes, não fazem nada a respeito disso aí. Vamos ver até quando em janeiro. Agora você vem aqui em Betim, que é um município próximo de Belo Horizonte, o ginásio é 100% gratuito, tem uma qualidade incrível, os banheiros todos funcionam. Todas as luzes do ginásio estão acesas e a prefeitura ainda agradece porque se traz um evento aqui. Dá vergonha de se morar nos grandes centros hoje. Não é só Rio e Janinão, São Paulo também é a mesma bagunça e Belo Horizonte também, que é as grandes capitais. É, olha, isso aí nos deixa constrangidos pelo seguinte, as entidades que trabalham com o esporte amador são rejeitadas a segundo plano. A gente levou para Niterói a trial do Abu Dhabi, projeção internacional que nós selecionamos atleta para disputar o mundial profissional lá nos Emirados Árabes. E o que nós conseguimos do município? Nada. Os caras não tiveram nem a participação conosco de ir lá, pelo menos. Não emprestam nem a ambulância, não mandam nem uma guarda municipal, não fazem nada. Eu não sei, olha, eu moro em Niterói há muitos anos. A sede do X-Comet é em Niterói. Eu não conheço o secretário de esporte em Niterói. Esse segundo governo aí do Jorge Roberto Silveira, isso é uma bagunça. Eu espero agora e eu meto o pau mesmo porque eu não tenho medo não. Sabe por que vocês não me dão nada e eu não devo nada a ninguém e mesmo que desse eu ia meter o pau. Tem que trabalhar direito. Esse secretário não fez nada, eu não sei nem o nome dele. Esse governo que está chegando, esses candidatos aí, espero que coloque o secretário de esporte que dê jeito nisso. Porque Niterói é uma vergonha, um município que tem uma área enorme ainda, que é privilegiado, você tem grandes áreas. A sede da secretária de esporte, se tem ideia, é perto da minha casa. Eu não sei quem é o secretário. E os clubes que tem lá vivem com muita dificuldade porque o IPTU é caro. Hoje em Niterói a gente não tem um clube que consiga pagar IPTU. Estão tudo sucateado. Olha, eu me dou bem com o Eduardo Caminha, que é o secretário de esporte. Ah, esse é o nome dele? Agora que eu estou sabendo, está acabando. Tchau, secretário. Não volte mais não, viu? Mas olha só, mas eu também convivendo com eles, eu vejo a dificuldade que ele tem mesmo, mesmo que ele tivesse boa vontade. Não existe verba disponível para a secretaria usar. As verbas que existem lá são todas alocadas pela Neltur e a Neltur, para se conseguir alguma coisa, eles mesmos conseguem. O Conte não é que é o da Neltur? Não, o Conte é o pessoal dele, mas não é ele. Mas a culpa é dele. Quando se for candidato eu vou lembrar disso aí também. O que acontece é o seguinte, os poderes que eles criaram lá são os poderes só de nome, porque eles não têm autonomia financeira de projeto, de nada para usar. Essa é a dificuldade que eles têm. Mas eles vão para a imprensa e denunciam. Se eles aceitam o jogo, ah, todo município agora tem uma fundação de esporte e tem um secretário. Tem que acabar com isso, alguém tem que ter coragem de chegar lá e denunciar. Quem está com o dinheiro? Está com a fundação? Está com ele? Tem que parar com isso. Jorge Roberto, nós votamos ele lá para quê? Para fazer o mau governo. E o governo dele não foi bom, na parte do esporte não foi. E eu falo mesmo. Sobre o Jorge Roberto, eu tive duas oportunidades. No mandato anterior, eu falei com ele no pé do ouvido. Jorge, você está transformando Niterói na cidade da cultura. E você precisa fazer alguma coisa pelo esporte. Ele prometeu. Nesse último mandato, quando ele fez campanha, ele tinha um projeto maravilhoso para apoiar o esporte. Mas aquilo ali ficou simplesmente para encher os olhos do pessoal que faz esporte. Porque não saiu nada do que ele disse que faria. E olha só, a gente faz isso aí, a gente trabalha lá. A nossa entidade tem 29 anos com sede em Niterói. E eu posso contar nos dedos os apoios que eu consegui deles. Outra coisa, quando é que se tem que organizar evento, tem que ir para o Rio de Janeiro. Porque Niterói, nosso sonho qualquer, tem o apoio da cidade, fomentar o esporte lá. Mas não dá, não tem ginásio. Caio Martins não se pode usar. Não se pode. Desde a época do Gerson, eu já reclamava do Caio Martins lá. Entrou o governo, só o governo e a turma lá que está lá é a mesma. E o que tem mais lá para se usar, público, é zero. São Gonçalo também não tem. Apesar de Antônio Machado ter feito força de querer achar área lá para construir ginásio, não conseguiu. E entra ano, sai ano, já estou 10 anos nisso, eu não vejo São Gonçalo e Niterói ter um ginásio municipal e um estadual que funcione. Lá só tem o canto do Rick com toda a dificuldade do mundo. Tem aquela estrutura lá que não é ideal, não é nem 1% isso aqui. Entre clubes particulares de Niterói, eles estão a zero. Eles estão vivendo só por idealizar, porque na verdade a gente não tem disponibilidade financeira para nada. Então está acabando. Agora você vê, nós somos obrigados a procurar na cidade do Rio de Janeiro os espaços para a gente fazer competições nossas, porque Niterói já acabou. Não tem mais. E mesmo no Rio de Janeiro está sendo difícil. E só mesmo clubes particulares que estão atuando lá, como nós acabamos de fazer ao ex-combo lá no municipal. Bom, vamos esperar aí, agora vai vir um próximo governo, vamos ver o que vai acontecer, o povo vai escolher lá. Depois eu vou perturbar esse pessoal, vou encher o saco dele para ver se a gente consegue melhorar o espaço. Agora se o secretário também não tem verba, meu filho, você vai aceitar a secretaria? Exige a sua verba. Eu pago imposto de Niterói e não pago barato. O IPTU lá é caro. Pago caro tudo. E a gente consome Niterói, supermercado Niterói, quer dizer, o povo todo já dá o dinheiro para a prefeitura, ela recebe. Agora, se o secretário não tem dinheiro, onde vai parar o dinheiro? Denuncia aí, tem que ter verba para o esporte, tem que ter para a educação, tem que ter para a saúde e para a segurança. Isso aí vocês têm que brigar aí lá na Câmara. E o senhor presidente da Câmara Municipal também tem que agir lá na hora de votar o orçamento, de colocar dinheiro para... E eu vou vigiar agora o orçamento lá também. Mas agora esse negócio de... É que é obrigado a botar na internet essa nova lei? Vou vigiar todo mundo, vou começar a caguetar os caras. Só assim que vai funcionar. Eu sei que o Silvio não é culpado disso, ele não tem nada com isso, quem está falando sou eu, Paulo Jesus. Falo e quem quiser me processar, vamos lá, que aí a gente é bom e que aí vai dar mais repercussão ainda aí. Falou, Silvio? Mas a gente tem que aproveitar o momento para falar dessa figura ímpar que tem aqui, chamado o Hilton Leão. O Hilton é um guerreiro, a gente que acompanha ele desde o início, quando ele reergueu a Federação Mineira. O presidente atual que está lá, está lá porque foi o Hilton que fez com que ele assumisse lá. Lamentavelmente hoje ele também se divide, mas acontece o seguinte, o Hilton é esse guerreiro que consegue fazer aqui em Belo Horizonte e trazer para todo o interior mineiro essa competição desse nível. Você pode ver o nível técnico, o nível de equipe, o nível de participação, não só das equipes competidoras, mas das equipes de trabalho que são ímpar, são dedicadas e mais importantes, são companheiras. E trouxe hábito do Rio de Janeiro, porque também existe um problema hoje crônico de arbitragem, não tem hábito suficiente para o país inteiro. É verdade, olha, eu sou um lutador para que unifique a arbitragem do jiu-jitsu. Graças a Deus a confederação hoje já recebe o pessoal de Minas, já manda, permite que os árbitros venham a participar, venham aqui fazer curso de arbitragem, porque sem o árbitro a competição vai ficar na dependência do amadorismo e do interesse pessoal de cada equipe. O árbitro é a pessoa que serve para que a competição possa seguir um padrão técnico de bom nível. E que vença o melhor. Silvio, quer agradecer alguém, algum patrocinador, alguém que te apoiou aí? A única coisa que eu agradeço é a amizade do povo mineiro, porque em termos de patrocinador, lamentavelmente, eu não tenho com quem agradecer, porque infelizmente a gente faz trabalho só com paitrocínios. Falou então, Silvio, obrigado por ter conversado com a gente. Desculpa o desabafo aí, mas quando eu vejo isso aqui, vejo Niterói de jeito que está, e eu sendo de lá, recolhendo imposto lá, minha empresa recolhe imposto lá, e aquela bagunça lá, vamos esperar que melhore, Silvio. Obrigado aí. Obrigado por você me dar essa chance de falar alguma coisa aqui. É só através desse espaço que a gente pode mostrar para o mundo o trabalho que a gente desenvolve. E queria também aproveitar e parabenizar a Lerge. A Lerge já organizou dois brasileiros do X-Combat, muito sucesso. O último brasileiro lotou, padrão técnico e de organização do evento foi elogiado. Claro que existem alguns problemas que vão melhorar, mas eu achei que o evento foi maravilhoso. E vamos aguardar aí, né? Esperar que as autoridades tomem suas providências para a gente levar esses eventos para Niterói, que é para divulgar a cidade lá. A gente tem interesse de investir lá, colocar estúdio lá, fazer tudo lá. Agora espera que o governo... Não, o que está acontecendo? As cidades pequenas estão pegando tudo, porque os prefeitos lá estão trabalhando. E os das cidades maiores, ou medianas como Niterói, não estão fazendo a sua parte. Falou, Silvio. Obrigado aí. Paulo Jesus diretamente da primeira Copa do Mundo de Jiu-Jitsu Interclubes aqui na cidade de Betim, Minas Gerais.